Olá! A decoração de mesas para o Natal pode ser transformada com algumas dicas e truques para economizar. O Natal é uma época mágica que reúne a famílias e amigos em torno de uma mesa para celebrar a alegria, o amor e a generosidade. Uma mesa bem decorada não apenas cria um ambiente festivo, mas também contribui para a atmosfera acolhedora da ocasião. No entanto, decorar a mesa de Natal não precisa ser dispendioso. Com criatividade e planejamento, é possível criar uma mesa deslumbrante sem comprometer o orçamento. E aqui estão algumas dicas e truques para economizar na decoração de mesas de Natal. Reaproveite as decorações antigas. Revisa suas decorações dos anos anteriores. Muitas vezes, itens que foram esquecidos no soto ou armário podem ser revitalizados. Velas, enfeites, toalhas de mesas e outros acessórios podem ser reutilizados como toque de criatividade. Personalize-os com tinta spray, glitter ou fitas para dar uma nova vida a peças antigas. Também aposte na decoração natural. A natureza oferece uma abundância de elementos decorativos gratuitos. Ramos de pinheiros, pinhas, galhos secos e frutas da estação, como maçãs e laranjas, podem ser utilizados para criar arranjos encantadores. Esses elementos não apenas adicionam um toque orgânico à decoração, mas também amantam um aroma delicioso, contribuindo para uma atmosfera festiva. E claro, tem a opção de fazer você mesmo. A criação de decorações personalizadas podem ser uma maneira divertida e econômica de enfeitar a mesa de Natal. Explore tutoriais para fazer suas próprias portas-guardanapos, centros de mesas e marcadores de lugares. Materiais simples como papel, tecido, fitas podem ser transformados em decorações elegantes com um pouco de habilidade manual. E claro, aposte na iluminação do ambiente. A iluminação desempenha um papel crucial na atmosfera natalina. Velas, luzes de fadas, são opções bem econômicas que adicionam um brilho suave à sua mesa. Procure por velas em lojas de descontos ou faça suas próprias velas personalizadas. A luz suave cria uma atmosfera acolhedora e festiva e o melhor, sem gastar muito. Uma dica também é comprar com antecedência. A antecipação é uma aliada em busca por pechinches. Planeje as suas decorações com antecedência e aproveite as promoções e descontos que surgem antes da temporada de Natal. Compras antecipadas permitem comparar preços e fazer escolhas mais conscientes, evitando assim gatos dos impossíveis de última hora. E claro, aposte em uma mesa minimalista. Às vezes, menos é mais. Optar por uma abordagem minimalista na decoração de mesa pode ser bem elegante econômico. Escolha alguns elementos chave, como centros de mesa impressionantes e mantenha o restante da decoração simples. Isso não apenas economiza dinheiro, mas também cria uma atmosfera bem refinada. Utilize também os utensílios do dia a dia. Em vez de investir em utensílios de mesas exclusivos para Natal, considere usar a sua louça e talheres do seu dia a dia. Adicione toques festivos como guardanapos coloridos, porta guardanapos temáticos ou marcadores de lugar personalizados. Isso vai economizar dinheiro e permitir que você busque itens que já possui. Claro que decorar a mesa para o Natal pode ser uma experiência prazerosa e acessível, com criatividade e planejamento, é possível criar uma atmosfera encantadora sem comprometer o orçamento. Ao reutilizar decorações antigas, incorporar elementos naturais, adotar a abordagem de fazer você mesmo e fazer as compras com antecedência. Você pode economizar dinheiro enquanto proporciona uma experiência natalina inesquecível para todos à sua mesa. Lembre-se, a verdadeira magia do Natal está na celebração e na companhia daqueles que amamos. Espero que essa seleção de ideias tenha te agradado e que você tenha encontrado inspiração necessária para poder reproduzir a inesque natal. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, viu? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, já vou ficando por aqui, viu? E aguardo por vocês no próximo vídeo e assim compartilharmos mais ideias. Então, fiquem todos com Deus e tchau!